Música Então, eu fiquei em dúvida entre... Não, dúvida na verdade não. Quando eu me perguntei o que eu deveria fazer, eu levantei a questão se eu deveria humanizar os personagens ou colocá-los como assassinos, né? O potencial, que eu acredito que são coisas que eles não são. Mas eu seria polêmico em qualquer uma das questões, em qualquer um dos caminhos que eu tentasse. Se eu tentasse humanizar, eu seria polêmico justamente por tentar humanizar eles. E se eu tentasse colocá-los como bandidos, né? Eu estaria estereotipando os personagens e também seria polêmico por colocá-los como assassinos em potencial. Na dúvida, como realizador, eu prefiro ser humanizado. Até porque são pessoas, entende? Se eu estivesse trabalhando com um protótipo do Hannibal Lecter, que é o personagem do Anthony Hopkins, o Silêncio dos Inocentes, seria bem diferente. Porque ele é um assassino potencial que mata e devora as vítimas dele. Seria possível ele sentir bem naquele personagem. A fieza dele é diferente. E no caso dos personagens que eu retrato no filme, não. São pessoas normais que agem com um desejo mórbido de vivenciar uma sensação de poder, de humilhar, de acabar com a vida de uma outra pessoa. Mas eu acredito que essa proporção só se toma depois do ato que ele sugere. E, para finalizar, eu acho assim, que essa é uma visão rasa de mim mesmo. Colocar que eu humanizei simplesmente somente os personagens. Porque é como na pintura, se você colocar uma cor do lado de outra cor, ela nunca será a mesma cor. E eu acho que o filme tem a culpa deles, mas tem eles planejando, tem eles se encontrando, tem eles sendo fúteis, tem eles programando todo o acontecimento, tem eles comendo pizza, se alimentando, falando do ato de atirar fogo numa pessoa, que é a pura banalização da violência. Então eu acho que uma coisa complementa e dialoga com a outra.